Vamos lá, onde que eu boto pra gravar? Foi eu, foi eu, foi né, Luíra também? Ah, Luísa, vem, eu ia tirar a foto, a gente que pode tirar a foto. Depois você manda, Douglas, beleza, é a foto. Aí dá pra gente tirar umas fotos. Aí daqui a pouco o Douglas fala, aí daqui a pouco a Luísa, olha para a Luísa, olha para a Luísa. Filma de pôr na 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 pôr. Gente, hoje minha mãe tá aqui comigo, porque eu vim fazer uma coisa no meu peito, tá gente? Merda. Eu vou botar eu, garoto. Oi. Oi, galera, olha a minha mãe. Minha mãe tá aqui comigo, porque eu vim fazer uma coisa no meu peito, cara. Vamos fazer. Gostaram? Me inscreve aqui no canal, né, de mim, que eu tô fazendo um vídeo. Não servando o meu pai, né? Eu não posso fazer. Eu sou criança, mas eu tô vendo. Mas a minha mãe tá quebando e segura. Quando eu passei na mão dela, né? Que eu tava... Gente, desculpa aí. E aí, tá que todo mundo tá rindo e também tá aparecendo. Eu tô indo rindo. Eu tô com cadeira. Minha mãe tá saindo. Não, tá ficando preso na garganta. Tá ficando preso na garganta. Então, olha. Sai, fala. E aí, né? Eu acho que é o desafio. Então vai, tá desafio aí. Por quê? Dói, eu vou. Olha, galera. Ah, achei. Vire, vire.